O Governo do Estado quer transferir a gestão do Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira em Floripa para a iniciativa privada. Um chamamento público foi aberto para que empresas do setor turístico apresentem o interesse comercial para, de repente, assumirem o local. Tomara que dê certo. O Governo do Estado abriu um chamamento público para que empresas do setor turístico apresentem interesse comercial no Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, localizado em Canasvieiras, norte da ilha. A estrutura, que recebeu investimento público de cerca de 86 milhões de reais, tem sido pouco aproveitada. O espaço conta com 17 mil metros quadrados e, desde a inauguração em 2016, não tem apresentado resultados satisfatórios e expressivos com as realizações de eventos. Um exemplo é no ano passado. Apenas no segundo semestre, sete agendas foram confirmadas aqui, contra 85 no mesmo período no Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Lá, a estrutura é privatizada, o que possibilita capitanear, organizar agendas e orçar valores diferenciados, já que a gestão é concedida à iniciativa privada. A ideia é que o mesmo processo ocorra aqui em Florianópolis. Por isso, essa etapa de consulta é importante. A Secretaria de Estado do Turismo deve consultar ainda o trade turístico, a Assembleia Legislativa e órgãos fiscalizadores, antes de ingressar de fato no processo de concessão. O Luiz Henrique foi pensado e construído muito mais do que para ser um centro de convenções, um centro de eventos, mas para ser um indutor do turismo em Florianópolis e, especialmente, no norte da ilha. A ideia é consultar especialistas, pessoas e empresas com experiência na gestão de equipamentos turísticos e, mais especialmente, de centros de convenções, para captar sugestões, projetos, dados e informações, para que nós possamos construir um processo de concessão no futuro mais assertivo. Empresários locais veem a iniciativa com otimismo. A esperança é que o centro de eventos traga atividades para o norte da ilha o ano inteiro. Isso vai modificar, transformar a nossa região. Nós vamos ter aqui eventos a cada semana durante o ano todo. Entendemos que vai movimentar os bares, restaurantes, a hotelaria, o comércio de rua, trazendo realmente prosperidade, fomentando os negócios o ano todo, não só a Canasvieiras, o norte da ilha e a própria Florianópolis. O setor empresarial sabe que a consolidação de transferir a gestão do centro de eventos à iniciativa privada pode levar mais de um ano. Tudo depende das próximas etapas. Virou um elefante branco esse negócio, né? Tomara que dê certo.